Sinceramente, quando eu iniciei esse vídeo, eu não achei que ele ia ser tão longo. Ele já tá com um pouquinho mais de uma hora, eu acho. Eu não faço nem a menor ideia mais. Então, eu quero agradecer muito o patrocinador de hoje, como sempre, Dunk Code. Ouve aí a propagandinha rapidinha da Dunk Code e depois a gente vai pro conteúdo direto. Meu Deus do céu. Galera, o curso de programação de jogos da Dunk Code tá em promoção agora em dezembro. E tá uma promoção bem maneira, que tá com desconto de 100 reais, só que tem vagas limitadas. A promoção vai ir até o fim de dezembro, mas as vagas estão limitadas. Então, corre lá pra dar uma olhada. E se você não sabe o que é a Dunk Code, é um curso de programação de jogos. No curso da Dunk Code agora, você também cria mais de 25 jogos completos, 2D e 3D, durante o curso. Você cria uma própria game engine. Você aprende a publicar seu jogo no mercado e exportar pra qualquer plataforma. Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras engines. O curso tem acesso vitalício, então você pode baixar pra sempre os cursos no que você quiser. Eles têm suporte individual e personalizado pra cada um de vocês que precisarem de alguma atenção. Dá um certificado válido oficial. E a melhor coisa de tudo é a garantia de 30 dias, que se você não quiser mais o curso, você recebe seu dinheiro de volta. Então dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição, que tá o cursinho da Dunk Code. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gama Please. E hoje é um daqueles dias que eu posso dizer que é um dia muito especial pra mim. Porque, especialmente hoje, a gente vai estar dando uma olhadinha no GTA São Paulo. Eu tô há alguns anos querendo falar sobre esse jogo. Muitos de vocês devem conhecer o GTA São Paulo, mas não é necessariamente o GTA São Paulo que eu vou falar aqui hoje. E eu já vou explicar essa situação toda. Em 2018, eu fiz um vídeo sobre a série GTA inteira, falando o que aconteceu na minha vida por causa de GTA. Em geral, como o GTA sem querer influenciou na minha vida. E um desses métodos que GTA influenciou na minha vida, foi que eu acho que eu entrei na produção de jogos por conta do GTA. Porque um belo dia, no meio das minhas férias, meu pai chegou na minha casa com um CD. E eu fiquei, que CD é esse? O que se tratam os conteúdos desse CD? E meu pai me disse que era um jogo feito pelo meu primo. Meu pai, com certeza, não saberia que GTA não foi feito pelo meu primo. Mas isso despertou minha curiosidade. Porque na capa do CD, dizia GTA São Paulo. Eu, inclusive, suponho que esse CD deve estar ou aqui, ou em alguma outra dessas capas aqui. Eu tenho muitas capas de CD. Me dá um segundo que eu já descubro onde é que essa desgraça tá. A galera, pra quem quiser, o Adobe After Effects Profissional 6.5. Achei o filme do Homem de Ferro. Jogos Grátis Vol. 1. Tá aqui ele. GTA São Paulo. Esse aqui foi o exato CD que o meu pai deu nas minhas mãos naquelas férias. O CD já se encontra num estado deplorável. Porque tá começando assim, ó, a, sei lá, ficar com um fundo. Tá explodindo, tá morrendo, tá apodrecendo. O CD é um CD muito velho. De qualquer modo, meu pai chegou pra mim com esse CD aqui. Escrito GTA São Paulo. E eu perguntei o que que era. Ele falou que era um jogo que meu primo tinha feito. Obviamente meu primo não tinha feito o GTA. Só que ele tinha modificado o jogo. E foi uma das primeiras vezes que eu ouvi sobre modificação. Parecia muito impossível na época. E foi assim que meu primo me provou que não era impossível. Ele modificou o GTA fazendo o GTA São Paulo. E eu joguei isso aqui mais do que o Vice City. Pra vocês terem noção. O Vice City veio anos depois do GTA 3. Mas no notebook que a gente tinha na época. Que parecia um tijolo dessa grossura. Esse aqui era o único jogo que rodava. Então eu joguei ele muito, muito nas minhas férias. E a partir dele eu comecei a tentar aprender como é que mudava texturas de jogos. Modelos 3D. Parada assim. Então eu tenho muito a agradecer a esse meu primo distantíssimo por fazer isso aqui. Mas então por que que eu tô falando desse jogo milhões de anos depois? Fora ele ter impactado a minha vida. Recentemente eu descobri que ele impactou a vida de mais pessoas. Esse CDzinho que normalmente não pareceria nem um pouco preocupante pra ninguém. Aparentemente já foi vendido. Ou pelo menos não sei se de graça ou como é que foi. Pra muitas pessoas. Principalmente eu acredito eu no estado de São Paulo. E eu acabei descobrindo coisas sobre o meu primo. Que eu não fazia a menor ideia. Porque esse era um primo muito distante. É um daqueles primos que é tipo nível primo do primo do primo. Tá ligado? É um cara que eu mal tinha noção que existia na época que eu ganhei esse jogo. Então eu acho que o assunto do vídeo de hoje na verdade é como um jogo idiota. Uma modificação idiota de um jogo mais precisamente. Fez eu descobrir que meu primo guardava mais coisas do que eu tinha ideia. Pra essa primeira parte eu quero começar falando sobre um artigo que eu encontrei falando sobre o meu primo na internet. Que eu fiquei muito assustado. Eu tava numa live minha e do nada eu resolvi pesquisar sobre esse jogo. Pra ver se eu conseguia achar ele pra baixar de novo. E o que eu achei foi muito mais estranho. Eu encontrei artigos sobre o meu primo na folha agora da uol.com.br. Aqui tem um trechinho dele falando sobre a edição do jogo e etc. Que ele descobriu que tava pra editar o jogo em 2002. E lançou essa versão que a gente conhece em 2008. E encontrei um artigo enorme da Vice. Só sobre ele. O melhor criador de mods pra GTA. Acho que eles exageraram um pouquinho no clickbait desse artigo aqui. Não, é o melhor criador. Mas ele deve tá lá nos melhores brasileiros. E esse artigo da Vice é muito extenso. E fala exatamente tudo o que ele fez. É uma entrevista com o meu primo. Foi assim que eu descobri até que esse meu primo era quadrinista por muitos anos. Uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Dizendo aqui inclusive que ele teve um certo destaque. Ele é conhecido por muitas pessoas consagradas até hoje. E mesmo assim ele preferiu o anonimato. Ele preferiu não dizer quem ele era. Eu descobri até que ele morou na rua. Por alguns dias na vida dele. Então quer dizer que todo esse tempo tinham diversas coisas sobre o meu primo. Que eu não fazia a menor ideia que estavam acontecendo. Se você quiser ler ou melhor tiver paciência. O artigo inteiro tá lá liberado na Vice. Conta tudo que ele já fez. Tudo que ele vai fazer. Coisas sobre GTA e etc. Então como vocês podem ver. O meu primo ele tinha todo um background aí. Que eu não fazia a menor ideia. Nem que ele existia. E depois eu descobri agora. Que ele tinha toda uma história aí. De coisas criativas. Que ele fazia na mídia. Mas tem mais delongas. Como é que é esse tal GTA São Paulo? Deve ser uma obra incrível. Vamos dar uma olhada. Direto no que a gente entra no jogo. A gente já vê no menu as imagens. Do Sérgio Malandro. Do Netinho de Paula. Do João Kleber. E de algum gordinho aleatório. Com cosplay de Sailor Moon. Você já começa a pensar. Caramba. De que forma essas coisas todas se ligam. Vocês já vão descobrir. Mas antes eu preciso falar pra vocês. Que lá pela milésima vez que eu tava jogando. Eu descobri que no menu principal. Tinha um lugar pra trocar de skin. E eu troquei várias vezes durante a gameplay. Então vocês vão reparar que vai mudar do nada. E é por causa disso. Algumas das skins que a gente tem aqui são. O Homer Simpson. Naquela pegada que só coloca textura por cima do modelo. Que não tem nenhum formato de Homer Simpson. É uma parada meio GTA Sandras. Classic aí. Tem o Elvis Presley. Que eu usei na metade da gameplay. Tem uma skin chamada Renato. Que provavelmente devia ser algum amigo do meu primo. Porque eu não faço ideia de quem é Renato. E disso a gente pula logo pra Sada. Hussein. O Exterminador do Futuro. Um terrorista. E por último e não menos impressionante. Zohan. Sim. Zohan. Do filme do Adam Sandler. Que ele é um cabeleireiro. Não sei porque tem essa skin. As cutscenes do jogo seguem sendo as mesmas. Pelo menos na versão que eu tenho. O que muda é a dublagem delas. Que constrói uma história nova por cima do que tava acontecendo. Fugiu com o teu clone. Ele é melhor que tu. E logo a gente vê que a namorada do protagonista. Troca ele pelo próprio clone dele. Porque aparentemente. Segundo os documentos que eu encontrei na pasta do jogo. Nesse futuro a clonagem existe. Acho que isso é uma desculpa que o meu primo achou pro fato de ter um monte de gente igual na rua. E por mais que o jogo seja dublado em português. Só os personagens principais tem dublagem. Os pedestres não tem. Então ele arranjou uma outra desculpa. Dizendo que o português depois de aceito internacionalmente como a língua da mentira. Caiu em desuso nas ruas. E agora o inglês internacional é a única língua aceita. E logo em seguida pro jogo nos receber de braços abertos na brasileiragem dele. Vem uma trilha sonora de Mr. Catra Mercenária. Ela gosta de lanche do Bob's. Lanche do Bob's? Que é toda hora, Bob's. E sinceramente, que cena mais brasileira do que ver uma bomba voando da parte de trás de um furgão. Enquanto tu tá ouvindo Mercenária do Mr. Catra. Tu assina e fica molhadinho. Quando você tem cheiro de gasolina. Ela é mercenária. Mercenária. Top 10 qualidades sonoras do mundo. A letra dessa música, inclusive, é insana. Você precisa ouvir pra acreditar. É incrível. Obrigado, Mr. Catra. Rest in peace. Não sou um canguru, não. E você não tá na Austrália. E logo no que começa a missão, tu já sabe que tem alguma coisa de muito diferente aqui. A qualidade do áudio, vocês podem ver que não é das melhores. Mas vocês tem que lembrar também que isso aqui foi feito em casa em dois mil e pouco. Então nem existia um estúdio em casa com decência que não custasse super caro. E eu acho que esse jogo aqui talvez seja o primeiro com uma redublagem em português. Porque dublados existiam. Socorro! Estou caindo! De boca na tua mãe! Mas redublados, que nem faziam aquelas dublagens imaturas de séries e filmes na internet. Esconda esse anel. Foi que há no cu. Não existia um jogo assim, eu acho. Então acho que esse aqui foi um dos primeiros a inventar essa plot nova em cima de um jogo que existe. Mas obviamente não foram só as vozes que mudaram. Se você olhar na sua volta, tem algumas outras coisas que já passamos no caminho. Afinal, o Brasil não é Brasil se não tiver um fuscão no meio da cidade. E logo que tu chega no teu esconderijo, tu já vê que a cidade também tá bem mudada. Porque tu é bem-vindo pra uma placa enorme escrita Cabeça de Porco Imóveis. E aí, vamos se livrar do fragante, vacilão. E acho que agora é um bom momento pra eu explicar a plot desse jogo. Porque sim, ele tem uma plot muito bem construída. Se liga só. Como é que é, meu amigo? Se você não entendeu, fica tranquilo, porque você definitivamente não tá sozinho, meu consagrado. Mas os personagens do jogo são todos referências da mídia. Tanto políticos, como famosos em geral da televisão brasileira. E pra já situar você sobre as gangues que tem nesse universo, eu quero citar algumas das mais importantes. Como as Senhoras de Santana. Antigas senhoras católicas que não ignoram a violência do Antigo Testamento. Os Banders. A primeira linha de robôs feitos no Brasil se uniu e se rebelou contra a raça humana. Os novos pagodeiros, músicos chatos, querem forçar o universo a ouvi-los. E a minha descrição favorita disparadamente, os Red Monkeys. A primeira geração de macacos geneticamente modificados para serem serviçais. Se uniu e se rebelou contra a raça humana. E logo no começo do jogo, a gente já recebe a nossa primeira missão do Fruta. Um ex-ator de novela que virou ator pornô e produtor musical. Uma mão vai na cabeça e outra mão vai no bela. Vem lá, tem taxista, foda-se. Aí compadre, chega mais. Vou falar uma parada federal pra você aí, ó. Valeu? Olha só aí, compadre. Vou falar real pra você aí, ó. Aí, meu irmão. Fala de uma vez, meu irmão. E a incrível primeira missão do jogo é buscar uma mulher da noite porque... Eu tô afim de dar altas de bombada hoje à noite, hein. Valeu? Vai, demorou. E um detalhe intrigante é que a gente vai buscar essa dama da noite num hospital. Oi, prazer, Kátia. E quando a gente termina qualquer missão, é isso daqui que toca. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Nosso lucro é suado. Trabalhamos com amor. Se você ficar em casa, o lucro não vem na mão. Se falha na vez, vou viajar na missão. O lucro não vem na mão. Não, não. O lucro não vem na mão. Que, incrivelmente, faz muito sentido a letra. E bate de frente com... Depois disso, quando eu fui salvar, eu aproveitei pra dar uma olhada pra dentro do meu quarto e vi algumas coisas questionáveis na minha parede. Eu não consigo dizer exatamente o que elas são, mas eu fiquei impressionado. E o mundo desse GTA é tão caótico que, mesmo eu parado, eu ouço coisas explodindo em ruas muito distantes. Antes de ir pra outra missão, eu também tirei um tempo pra dar uma olhada nos pedestres na rua. Tipo, predador, sei lá quem que é pra ser esse cara. Tem esse macaco aqui também, que ficou duas horas correndo contra uma porta com a foto do Bozo segurando o Bin Laden. Seria a inteligência artificial o futuro do speedrunning? Também podemos observar o Borat andando pelas ruas. Quando o jogo não buga. E parte da polícia do jogo é composta pelo bofe de elite. Sim, bofe de elite. O Jô Soares vestido de senhora, coisa que acontecia na vida real. E aparentemente tem o Celton Mello em algum lugar. Ninguém pareceu o Celton Mello, mas tudo bem. Outros pedestres incríveis são os caras com as cabeças gigantes e o Bender do Futurama. Tem até o Vegeta e a razão pra isso é a mais incrível do mundo. Porque eu descobri que esse meu primo cresceu com o dublador oficial do Vegeta. Cada vez eu me impressiono mais e mais com um de... Você é retardado! Fora isso, o Vegeta desse jogo também me ensinou que o soco é muito poderoso. Fala, Vigeto! Já... Fusão gostoso. Porém, o NPC não morre desse impacto, desse voo e dessa queda. Ele só levanta e sai andando. Mas quando é você que tomou o soco, é letal. O negócio mata todas as vezes e eu posso garantir, eu morri muitas vezes nas missões por causa disso. Eu vi muito mais vezes do que eu gostaria, essa ambulância escrita São Paulo e esse enfermeiro banhado em sangue como se fosse um vampiro. E inclusive uma das missões que eu mais morri foi a segunda, em que o Fruta te passa uma missão de matar um cara chamado Vanderlei. Esse cara é o maior filho da puta mesmo e que ele rouba minhas sunguinhas de crochê desde que eu sou moleque, entendeu? Vai lá, mata esse filho da puta aí, rouba o carro dele, pinta de rosa e deixa de mogó, valeu? Demorou. Eu acho incrível a ideia dessa missão porque ela não faz nenhum sentido. O cara mata o inimigo dele. Segura o buru! E depois pinta o carro dele de rosa. O cara já tá morto! Que também, se ele trabalhar na Mary Kay, não é bem considerado um castigo, né? Então depois de uma boa, de uma pernada, eu cheguei onde eu tinha que estar pra matar o Vanderlei. Só que no que eu fui atacar ele, ele me atacou antes e me deixou com 6 de vida. Então eu resolvi que o melhor jeito era roubar o carro dele direto. Só que o carro tava trancado. E no que eu fui revidar o ataque dele... O mouse não tava preso na tela, clicou fora, travou o jogo, travou a gravação e ao morrer... E nem posso mostrar. E um lado horrível do GTA 3 é que ele não tem checkpoint. Então toda vez que tu perde uma missão, tu tem que voltar até a missão. Ver a cutscene do cara explicando o que tu tem que fazer. Voltar pro lugar que tu tinha que fazer a missão. Tentar de novo, morrer e repetir isso trilhões de vezes. Obrigado, GTA São Paulo. Mas dessa vez eu tava preparado. Eu cheguei com o táxi, o carro mais rápido desse jogo. E soquei o carro no Vanderlei até o carro pegar fogo. Não tinha como te ter dado errado. Eu desci do carro, saí correndo, dei uma volta... E o Vanderlei tava vivo. Eu conseguia acertar uma porrada no Vanderlei e comecei a socar o cacete no Vanderlei no chão. Que isso, meu filho? Calma. E mesmo assim ele levantava, ele seguia vivo. O Vanderlei tinha a vida infinita, ele tava com um cheat. Ele conseguiu levantar, me dar um soco, me jogar pra cima de um prédio. E eu morri. Enfim, um concorrente à altura de Dark Souls. Mas tudo bem, Vanderlei. Se era isso que você queria, tinha que travar uma guerra. Eu cheguei lá e eu cravei o meu carro em cima do Vanderlei. Uma tática clássica que nunca não funcionou num GTA. Você esmaga seu inimigo e deixa ele lá sofrendo até que a vida dele esgote. Só que de alguma forma, eu soquei o carro em cima do Vanderlei. E seguia a seta. A maldita seta indicando que ele tava vivo. O carro dele trancado. E tava lá o Vanderlei, embaixo do carro, só as pernas saindo. E eu sentando a porrada com um bastão através do meu carro, acertando o Vanderlei. E nada, nada do Vanderlei morrer. Mas tudo bem, porque dessa vez eu não ia mais voltar atrás. E eu ia fazer dessa vez da minha vitória. Se o Vanderlei tava usando cheat, eu também ia usar. Puxei uma dica de armas, peguei uma sniper e comecei a tentar dar tiro nele. E não funcionou nem um pouco. Ai, de socorro. Beleza, quem sabe a sniper não consegue atravessar o carro. Vou puxar uma metralhadora e agora vai funcionar. Mano. Não sai tiro. Não sai... Não sai tiro da metralhadora, cara. E aí eu puxei outra metralhadora, tirei o carro de cima do Vanderlei e comecei a sentar bala nele. E esse foi o momento em que finalmente ele morreu. Quem deixou pegar o carro dele, eu levei o carro dele pro martelinho de ouro e pintei o carro dele. Infelizmente não de rosa, porque aparentemente nunca foi uma opção. Esse é o fim da segunda missão, mas agora vocês devem estar pensando que tipos de outras estruturas devem existir nesse jogo se tem um martelinho de ouro. Então vamos lá, gente. A delegacia se chama Cadeião e tem uma bandeira do Brasil. E se você vai dar uma olhada no que tem atrás dela, tem uma placa escrita Pátio de Tortura. Crítica social foda aí desde 2008. No momento que eu tava passeando pelo centro do jogo também, eu passei por uma banca escrita Sardinhas e Outros e nem percebi a menina da imagem clássica do fantasma no corredor em 3D, que tinha naqueles sites como assustador.com ou era assombrado.com. Bom, foda-se. E logo ao lado tinha nada mais, nada menos que o bar do Mou, do Simpsons e outra propaganda política. Seis e ônibus. Também descobri que meu primo colocou um skate park... Meu Deus, eu tô com dificuldade mesmo de falar. Ou melhor, seis horas e ônibus. Também descobri que meu primo colocou um mod de skate park da internet no jogo. Eu descobri isso porque tinham várias placas que levavam diretamente pra um skate park que tava escondido no meio de uma montanha. Placas com nomes também de ruas de São Paulo, que eu achei muito incrível. E sobre o skate park em si, não tem muita coisa pra dizer. Ele é um skate park, só que tu tem que andar de carro nele. Uma coisa que eu nunca vi antes. Então eu peguei um fusca e fiquei andando pra lá e pra cá nas Half Pipe ouvindo essa música incrível. Eu vou parar de beber. Se continuar assim, logo, logo, eu vou morrer. Que coisa triste, meu irmão. Em só um passeio de fusca na cidade, eu fui capaz de passar por uma loja de tintas chamada Cuvinil. Por uma vidraçaria que enquanto eu tentava filmar, um cara foi lançado no todo de uma loja. E o Cine Saci. Eu não faço ideia se alguns desses lugares são reais de São Paulo, mas eu gostei do nome. Em algumas das paredes eu encontrei pôsteres pra um político chamado Paulinho Vesgo. E eu não sei explicar o quão Brasil vibes é tu tá descendo uma rua e dar de cara numa placa escrita Edi Cabeleireiros. Passei por um pôster do Serra escrito Tô Tristão, por um bingo erótico que logo na frente tinha um cinema passando filme Cara de Cu. Achei até um pôster do Seu Madruga vestido de Blade Corintiano. Um lugar que simultaneamente era um bar e a Rosângela Cabeleireira. E ficava do lado de um motel que tinha de novo uma porta do Bozo com o Osama Bin Laden. Achei um lugar chamado Espaço de Beleza com dois S's que do lado tinha um portão escrito... Você tava andando na rua e até achando aqueles lugares que pede pra tu não estacionar na frente. Uma coisa mais brasileira é impossível. E enquanto eu tentava filmar isso, um cara se bateu no outro, caíram no meio da rua. Aí eu achei que não ia acontecer mais nada, eles se bateram de novo, caíram de novo, eu tava muito confuso. Enquanto eu tentava olhar essa treta que tava rolando, um cara roubou meu carro, levou ele pra longe. Aí eu fui tentar roubar um outro carro e o carro começou a acelerar sozinho. E é no meio desse caos todo que eu faço a transição entre falar sobre a cidade pra falar sobre os carros. Porque, meu Deus, a programação dos carros. Eu não sei o que o meu primo fez nesse jogo, se foi necessariamente proposital. Eu espero que sim, mas de alguma forma ele quebrou os carros desse jogo. Meu primo colocou alguns carros comuns no Brasil da época, tipo um Ford Ka. Esse funciona normal, então eu não tenho nada a reclamar dele. Tem o Taxi, que eu já comentei brevemente lá na missão, porque ele é muito rápido. Isso é um problema, porque ele mal consegue dobrar direito pros lados. Ele só acelera muito pra frente, assim. Caraca, rapá. Viu que espetáculo, uma mulher peladaça no outdoor, rapá. Imagina o senhor aí, só mulher... Que é tão rápido e ruim de controlar quanto um cavalo drogado. Dentro de uma concessionária, eu também fui capaz de encontrar o Match 5 do Speed Racer. Esse realmente não tem nada a ver com o Brasil, né? E depois vem um segmento de carros que é um pouco complexo. Que são carros que se tu tenta segurar pra trás, ao invés dele frear, ele começa a acelerar mais rápido. Rápido. Meu Deus. Ué! Não! Eu não consigo frear! E se tu tenta descer dele, sem puxar o freio de mão antes... Meu amigo, olha o que ele faz. Puts! Então é isso que o revendedor quis dizer com carro automático? E por último, sobre carros, eu tenho essa cena aqui, que eu não sei exatamente o que ela significa, mas... Mas eu tenho ela aqui. Ok, agora que vocês conhecem muito bem a cidade e os carros que tem nela, vocês podem voltar pras missões, porque ainda tem muito personagem pra gente apresentar aqui. Na terceira missão, a gente conhece o personagem chamado Jean Klebs. Não se confundir com mais ninguém do mundo. Puta que pariu! E é aí que a plot do jogo começa a ficar mais evidente, porque no fundo ele é todo sobre o universo de pegadinhas. Porra, eu sou tanto de programa, eu não sou porra! Existem os personagens que são a favor das pegadinhas e os personagens que são contra, mas a gente ainda vai chegar lá. Nessa missão, a gente tem que buscar a Katia de novo, só que dessa vez levá-la pro Jean Klebs. Oi! Ai, que pafe! Vem aqui, deixa eu ver se cada dia. Ai, a dublagem desse jogo ainda me mata. Então a gente busca a Katia e leva-la pra rede de TV. Eu juro por Deus! Onde ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jean Klebs nos espera lá dentro. Jean Klebs! Até quando eu vou esperar pra mais uma bimbadinha, pafe? Brasil, vai parar! Já tô indo! Oi, Jean Klebs! Eu não sei porque que no jogo os nomes estão Jean Klebs e outras coisas ainda, e no manual não. Mas vamos levar os nomes do manual em consideração, porque eu acho que eram os que eram pra ser. Então eu voltei, como o Jean Klebs disse, ele tinha mesmo uma missão pra mim, só que eu nunca esperava ser recebido assim. Posso fazer um filtrar em você, com meu dedzinho? Tudo bem, mas daqui a pouco agora eu tenho que fazer umas coisas. Então fora esse momento meio estranho que a gente tem aí, ele conta que tem um produtor dele tentando caguetar ele. Vai delatar que as pegadinhas, os testes de fidelidade, é tudo falso! Você vai botar uma bomba no carro dele. Eu quero o fim desse verme, hein? Esse crúpula! Então eu cheguei no lugar onde estava o carro pra ser roubado, e tinha um pôster enorme, escrito Show da Fé, e um monte de parede escrita Marta Gostosa. Então eu me senti muito bem-vindo. Então eu roubei o Fusca do produtor, levei na oficina que coloca a bomba, e no que eu tava voltando com o carro, eu passei por uma rua que tinha uma Kombi bugada, que ficava andando sozinha por causa daquele bug que eu falei pra vocês, até explodir. E o pior é que ela faz isso todo. De qualquer modo, eu consegui devolver o Fusca do cara, e ele realmente funcionou e explodiu. Tá lá, igual um Fusca normal quando liga. Depois dessa missão, vem outra missão do Fruta que me deu muito problema, que começa com a seguinte frase. Não se pode traficar cocaína honestamente nessa merda. Nessa missão a gente tem que matar dois caras que tão andando de moto. Melhor ainda, eu acho que é um macaco e o Bender do Futurama. Vamos ignorar isso aí. Só que aquele problema desgraçado de clicar fora da tela não me deixava em paz. Toda vez que eu descia do meu veículo pra dar tiro na moto... Morra, Bender do Futurama, seu maldito! Pô, vai tomar no meu... Eu clicava fora da tela e eles me matavam nessa hora. E vocês nem podem ver, porque travava a gravação toda. Eu só morria. Aí eu ia lá, pegava a missão de novo. Ficou caindo honestamente nessa merda. Voltava lá, ia dar o tiro. É, amigão Bender, agora tu não me escapa. Tu já era, parceiro. Sinta o poder das minhas balhas. Ah, vai tomar no... Tinha que voltar lá. Ficou caindo, hein? Fazer toda a missão de novo. Até que finalmente eu não morri fora da tela. Eu tentei estourar os caras com uma bazuca. Eles não explodiram, me deram um tirinho e me mataram. Um tirinho! Isso me deixou tão louco que eu comecei a me obrigar a ficar distante pra caramba deles. E aí finalmente eu consegui matar eles com planos estratégicos. Depois disso veio outra missão do Jean Kleber que envolvia assassinato. E que tinha um nome incrível. De pau no toba do primo. Bicho, tem um pateta aí, meu. Que ele vai ser legeviador com o apoio dos pagodeiros. Pagodinho romântico. Tremenda porcaria. Ele tá em campanha lá no Bom Retiro. Eu quero esse rato. Pilantra. Morto. Eu sou o suplente dele. Vou cair de boca na mamata. Eu vou criar o dia Jean Kleber, bicho. Os pagodeiros universitários querem o primo vivo. Que se foda esses miseráveis. Só que eu já tava ligado que as batalhas do jogo eram uma porcaria. Então eu já fiquei prevenido com o meu mouse lá no canto direito. Tentando segurar ele na minha tela por tudo que fosse mais sagrado. E só matei o cara direto. Não foi nem um pouco difícil. Vamos pegar ele. E aí vem finalmente a última missão do Fruta. Que tem uma plot muito interessante. Tô produzindo um clipe de rap aí com o pai. Maneiro aí. Essa é a moda agora aí, meu irmão. Quero fazer uma onda gringa mesmo aí, valeu? Vai levando elas pra ponte do Brejo. Que eu vou descolar um slow rider. Então seguindo o que o Fruta nos disse. A gente é obrigado a correr pela cidade de carro. Tentando pegar todas as meninas que tem pelo mapa. Espalhadas pra produção desse clipe dele. E parece simples o suficiente. Tem até bastante tempo pra fazer isso. Se os carros do jogo não fossem insanos. E a ironia é grande. Quando um carro que parece um carro de família socado dentro de um bote. É de alguma forma o carro que tem o melhor controle do jogo inteiro. Inclusive ele é considerado no jogo como um táxi. Então... E fora atropelar sem querer as mulheres. Ou não entregar nenhuma. Eu acho que é impossível de perder essa missão. Tu só busca umas três ou mais. Não precisa nem pegar todas. Leva elas pra produção do Creepy proceder do gueto. E pronto, tu já ganha. E isso marca o fim das missões do Fruta. E o começo de mais uma missão do Jean Kleber. Em que do nada a dublagem dele muda. E desculpa aí pra quem fez essa. Mas meu Deus. A qualidade decaiu em uns 90%. Tipo, a qualidade tá tão de rádio. Que tem que ter um terceiro cérebro. Pra conseguir entender o que tá sendo dito, mano. Roube uma banda Grobo. Eles fazem o noticiário lá no Bom Retiro. Tem que pegar pesado. Pra assustar a equipe do telejornalismo. Mas caso você não tenha entendido. Acaba acontecendo que eu sou um desses seres com três cérebros. E eu sei que a missão se trata de tu ir atrás de uma vã da Globo. Ou como é dito pelo Jean Kleber. Uma vã da Globo. E bater nela várias vezes até ela parar. E aí tu rouba ela e leva ela pra um esconderijo. O problema é que a vã da Globo não era uma vã da Globo. E sim um carro forte. Então quando tu começa a bater. A polícia começa a vir atrás de ti. Ignora o fato de eu ter aparecido num carro de polícia, tá? É... E eles estavam tão, mas tão atrás de mim. Que quando eu fui estacionar o carro. Eu tive que esperar um carro da polícia sair de dentro do estacionamento. Pra poder salvar e ganhar a missão. E agora pra quem tá com saudade de um personagem novo na trama. Vem a aparição do Netinho. Beleza, John Kleber. Eu vou fazer essas duas coisas em sequência. Que na verdade são a mesma coisa, cara. E a partir desse momento a dublagem começa a ficar cada vez mais insana. Os personagens meio que ganham umas paradas que eles ficam fazendo toda hora. Tipo um bordão. Doutor, isso é uma bichola. Que o Brasil vai parar, hein? Tô chegando na Coab. Para ver minha galera. Tô chegando na Coab. Ei, cala a boca. Essa missão é bem simples. E na verdade só marca a introdução do Netinho. Porque tu leva ele lá. E os manos do Negritude. Que era uma banda dele. Tiram ele da banda a tiros. E então ele resolve lançar a carreira solo dele. Que justifica o resto das missões todas. Então na primeira missão que a gente tem do Netinho. Ele já nos pede pra estourar um caminhão. Que tá levando um carregamento de CDs piratas da carreira solo dele. Em um segundo que eu andei pro lado e voltei pra missão. O cara já lançou um CD solo. E já tá sendo pirateado. Mas Niquinho já pirateou a parada. E já se acostumem. Porque nas cinematics do Netinho. Sempre ele fala com a mãe dele em algum momento. Só que eles falam um por cima do outro. Sempre. E fica muito confuso. Não precisamos fazer alguma coisa, mano. Vem comer logo. Por favor, hein. Eita, menino. Viu? Chabou, mãe. Eita, menino. Viu? E eu realmente tenho mais pra comentar sobre essa cinematic. Do que sobre a missão de verdade. Que a missão de verdade é tão simples. É só tu descer do teu carro. Dar um tiro no caminhão. Caminhão explode. Tu ganhou e pode ir embora ouvindo Racionais. Depois disso eu fiz outra missão do Jean Klebs. E agora que eu tô parando pra pensar. É muito engraçado ver ele falando sobre trabalhar na televisão. Quando ele na verdade tá debaixo da porra de um carro. Tem um repórter aí. Que deu mole na rebrada. Mas já tem uns amiguinhos. Que já fizeram o serviço. E já subiram infeliz. Se encontrar o presunto. Vai dar mó bochicho. Entendeu? Manda essa múmia pro micro-onda. Então como foi pedido pelo Jean Kleber. Eu tenho que pegar esse carro que tem um corpo. E levar ele pra ser demolido. Então lá fui eu ouvindo Racionais. Bem tranquilo no meu carro. Quando eu chego. E o carro que eu tinha que pegar. Tava no estacionamento de um restaurante. Chamado Crack do Galento. Que tinha outra Kombi se batendo nas paredes. Ela inclusive aparece no Cinematic. Quando os caras tão vindo me pegar. Felizmente os caras não são tão louco. Quanto a Kombi. Eles não conseguiram me alcançar. Para salvar o carro. De ser demolido. E eu consegui acabar com as evidências. Da morte do tal do repórter. Como tá demorando 95 dias. Só pra o carro ser sugado. Pra andar da máquina. Vocês já podem confiar em mim. Que eu consegui ganhar a missão sim. Tá? E vamos pra próxima. Na próxima missão do Jean Klebs. Ele já sai direto debaixo de um carro. Como sempre. E nos fala. Leva meus amigos até o banco. Que eles vão falar com o gerente. Sobre o empréstimo. Então depois de ouvir o Jean Klebs imitando um galo. Pela milésima vez. A gente vai atrás desses amigos. Que iam ir no banco ver o empréstimo. E no que eu tava chegando na missão. Com a minha vã. Um cara roubou ela. E atropelou alguém. E no que eu tentei entrar na missão. Eu tinha que ter um carro. E não sei porquê. Mas logo no que eu busquei esses caras de carro. Não sei. Não senti uma vibe assim. Muito certa. E olha que isso tá vindo de um cara. Que atropelou um cara agora mesmo. Durante a Cinematic. Mas não sei. Não parecia que eles iam pedir um empréstimo. Vamos fazer a fita aqui. Pé galera. Chegamos. A viagem deu 5,50. Tá ligado? Pô. Trouxe vocês aí pra pegar o empréstimo. Espera aqui na frente. Pô. Vamos rapidinho com esse negócio aí hein. Caralho. Menosado. Eu sou taxista. Eu sou tamborão não. Pra ficar andando com ladrão. E essa missão aqui meus amigos é um verdadeiro de um caos. Porque tu ganha 3 nível de polícia. Porque os caras ao invés de pegar o empréstimo no banco onde o Vegeta tava correndo contra a parede incessantemente. Não. Eles quiseram assaltar a desgraça do banco. E aí trouxeram toda a polícia pra ti. Ou apenas um Uber. E quando eu tentei levar eles de volta em casa. Eu não podia. Porque eu tava ainda com 3 nível de polícia. Então eu tinha que perder a polícia. Só que os carros desse jogo quebram de 1 em 1 segundo. Então eu perdi um carro. Quase era atropelado pela van maldita que não para de bater na parede. Trocava por outro. Os caras não conseguiam entrar porque ficavam bugados na traseira do táxi. Mano entra. Como? E no fim eu resolvi correr a pé com os caras junto comigo. E eu tava ouvindo um barulho de helicóptero e eu pensei. Nossa. Eu vou pegar minha bazuca e vou estourar esse helicóptero. E vai acabar eles me encontrando. Eu olho pra cima. E o helicóptero é um maldito de um OVNI. E no susto eu tento atirar nele. E de alguma forma eu explodo. Sem sentido nenhum. Mas depois de algumas tentativas eu finalmente consegui entregar a missão. Ela acabou. Graças a Deus. E é isso. E aí pra dar uma mudança de Ares. Depois desse sofrimento que foi essa missão do Jean Kleber. Eu resolvi fazer uma missão do netinho. As missões mais tranquilas. Rápidas. Eu só tinha que pegar uma maleta. Simples e fácil. Eu cheguei no beco bem bonito. E aí tu para pra pensar. Bom. Essa maleta tá num beco estreito. O que poderia dar de errado? Era uma cilada, Bino. Caralho. Esse meme aí foi atual. Então eu tive que matar todo mundo que tinha armado pra cima de mim. E finalmente quando só faltava um caminhão pra eu estourar pra ganhar a missão. Um policial surgiu do além. E me deu um soco do Saitama que me fez voar na parede. E morrer. Pra vocês terem noção, eu fiquei tão triste nesse momento que eu esqueci até de gravar eu ganhando a missão. Então não tem. E eu não vou voltar pra gravar. Foda-se. E aí vem uma das missões mais importantes. Que é uma missão do netinho. Onde ele nos pede... Espero que vocês tenham entendido mesmo com ele travando no meio do roteiro. Acho que ele claramente tá valendo e se perdeu. Mas é pra gente buscar todos os personagens que a gente conheceu até agora e levar eles numa mansão. E pra qual objetivo, você se pergunta? Ah, essa é uma reunião muito importante. Porque eles vão... É, gente. Nada como carregar homens pra cima e pra baixo de uma cidade por duas horas. Só pra eles poderem fazer pegadinhas. Porque pegadinha... É o futuro. Então já saí correndo da casa do netinho vendo duas velhas sendo atropeladas. Virando slime na calçada. Busquei o Jean Klebs com a limousine. Se você quiser saber o meu segredo pra dizer quando é que é o Jean Klebs mesmo de longe, bom. Busquei o Fruta e busquei o netinho. E enquanto esse desgraçado descia em slow motion a escada e eu tendo que ver todo o movimento dele, eu só pensava por que que ele não foi junto comigo até o Jean Klebs pegar a limousine, que já aí já me poupava gasolina e o meu tempo nessa porra. E pra variar, uau, quem diria, outra cilada. A gangue maldita começou a vir bater na minha limousine, começou a debulhar ela na porrada. Eu tive que ficar correndo pra todos os lados, quase caído um penhasco. Mas consegui entregar a missão na mansão. E saiu bem, mano. Vamos lá, vou te apresentar o dom. E é aí que o personagem, conhecido apenas como malandro, é introduzido. E essa é a imitação do malandro. Eu levo as malandrinhas. Iremos todos no clube pra fazer glu-clu. 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 Tá engraçado. Mas eu tive que ler o manual pra entender com quem que eu tava falando. De qualquer modo, agora a gente podia entrar na mansão do malandro e pegar missões com ele também. Ele é tipo o grande chefe das pegadinhas, né? Convenhamos. Quer picanha? Ai, eu quero. Só tem limousine. Desculpa aí, Volando, eu tô brincando. Tudo bom, Viá? Vai entrando, rapaziada, que eu vou trocar uma ideia com o nosso novo amigo. Veja um futuro brilhante pra ti, meu jovem. E, claro, a gente não pode esquecer de mencionar o fato da mansão do malandro ficar num precipício num oceano de lava. Então, na primeira missão do malandro, a gente já é obrigado a aplicar uma pegadinha numa das meninas dele. Tá aqui a malandrinha, Ramona, que beleza. Tu tava cheirando? Fiquei escondido, sua cachorra. Sem problemas. Sei todos os seus truques, Cefitio. E a cocaína, desgraçada. Isso aí não tem nada a ver com a missão, eu só acho esse diálogo incrível. De qualquer modo, a missão é levar a malandrinha essa pra pegar drogas lá numa esquina de sei lá onde e depois levá-la numa festa. E como era a primeira missão que eu ia fazer pro malandro, eu tava animado. Vamos lá, vamos fazer essa missão aí. Já saí de casa de limousine à procura de drogas ouvindo Abba Dancing Queen. Cheguei no local onde o dealer da Ramona tava pra pegar a tal das drogas. E aparentemente o predador é um dealer. É, Ramona, minha melhor cliente. Vai da preta ou vai da branca? Então tudo bem, só tinha que levar ela nessa tal dessa rave que ia ter tudo que ela quisesse lá e ela ia poder se divertir. Eu ia ficar esperando porque essa é minha vida já. Eu sou um PHD, um pobre homem dominado. Fica aí que eu vou ficar bem louco. Esse bagulho é do bom, meu bem. Só que isso aqui é GTA 3 ainda, então óbvio que eu não ia ficar tranquilo porque do nada vem um batidão da polícia. E quando eu digo batido, eu quero dizer uma batida comum de polícia, tá? De crime, de droga e não a batida que eles deram nesse táxi aqui. Só que não era qualquer batidão, era justamente a pegadinha do malandro. A pegadinha dele era fazer uma falsa batida de polícia. Não, olha, é que é zoeira. Aí eu tive que escapar dessa polícia mesmo que falsa, que não fazia sentido. E até que tava indo tudo bem, até que... A desgraça da vã mal-assombrada tinha me custado um baita de um tempo. E quando eu finalmente consegui chegar na mansão, a polícia tava toda atrás de mim. Então eu não sabia nem se eu ia conseguir entregar aquela missão. E eu meio que teria conseguido, só que... Tem um momento triste que eu tenho que dizer pra vocês que alguma coisa deu errado nessa missão. Eu não sei o que foi, mas ela tá quebrada. E essa cutscene não funciona. E eu só fui descobrir depois. E vocês podem ouvir aqui os sons de eu apertando meu teclado no dia que eu joguei e eu tava muito triste. Lendo o manual depois eu descobri que meu primo já tinha descoberto como arrumar isso e era só apertar shift quando tu chegasse na missão que isso ia cortar a cutscene antes dela começar e não ia ter problema. Só que eu ainda tive que refazer a missão inteira duas vezes porque eu ainda falhei. Foi horrível, eu não tenho nem gravação disso, foi só triste. Depois nós vamos aplicar uma boa nele. E tu vai me ajudar. Então depois de eu me decepcionar terrivelmente com as missões do malandro eu resolvi fazer mais uma outra missão do netinho antes de partir pra qualquer outra coisa. O netinho saiu de novo, me deixou outra carta na mesa. Não reparo os garanjos. Essa missão é mais uma daquelas contra a pirataria do netinho. A saga dele inteira é contra a pirataria. Pô, pirataria é sacanagem. Aplica um corretivo nesses piratas, mano. Primeiro. As senhoras de Santana também estão passadas. Estão pirateando o padre Marcelo também. Então a gente sai com as senhoras de Santana junto com a gente pra acabar com o comércio pirata da cidade e acabar com essa venda aí de CDs do padre Marcelo Rossi pirateados. Falta de respeito. Parabéns. Só que isso não é um objetivo fácil. Quando de novo... Tu toma um tiro e morre. E eu juro, eu morri cinco, seis vezes nessa missão. Só que em vez de gravar isso, eu preferi gravar isso aqui. Eu voltando com um tanque de guerra e estourando esses caras. Porque se o jogo vai cheitar, eu vou cheitar também. Só que quando eu cheguei na localização final, que era o centro de toda a pirataria, eu não conseguia passar pelo portão sem ter um caminhão da mesma gangue. Só que de novo, eu não tô nem aí. Eu virei o exterminador do futuro, eu taquei um tanque naquela desgraça e surpreendentemente, ao invés de eu explodir o portão com um tiro de tanque, eu subi no tanque e pulei o muro igual um trombadinha comum. Mas funcionou, eu entrei lá, matei geral e é nóis. E finalmente, na última missão do Netinho, a gente coloca um ponto final na pirataria. Vamos acabar com a concorrente. A fábrica de embalagem de CD é fachada pra pirataria. Leva o caminhão até lá. E sai correndo, mano. Sem mesa, mano. Tô chegando na quadra para ver minha galera. Não! E minha felicidade nesse momento foi muita, porque eu consegui com as minhas próprias mãos acabar com o universo da pirataria, entendeu? Cheguei, roubei um caminhão daqueles caras, entrei lá de novo, tá bom? Que eu podia pegar um tanque, colocar, pular a porta de novo, explodir com um tiro de bazuca, mas tudo bem. Fui lá de novo. Com um caminhão de lixo vestido de exterminador do futuro, nada suspeito, apliquei a bomba e... De nada, Padre Marcelo Rossi. De nada. E aí, meus amigos, vem a missão que foi um divisor de águas. Até aí o jogo estava aceitável, mas depois dessa, ela se tornou a pior missão do jogo inteiro pra mim. E o pior é que não é nem porque ela é difícil, ela não demonstra nenhum problema. Tu chega no malandro e ele te dá a seguinte missão. Então, resumindo, tem um freguês do anal clube que se chama Gluglu. E a gente tem que esperar ele sair desse strip club aí e pegar ele. Peguei meu carro, fui até lá e, pô, fiquei esperando ele sair. Mas beleza, tranquilidade. Não tinha nada pra dar errado aqui. A gente tá sempre explodindo todo mundo nesse jogo até agora, não teve nenhum problema. O Gluglu saiu do estabelecimento, se dirigiu ao carro em que deveria entrar e ficou preso na parte de trás do táxi. Pra sempre. Toda vez que eu tentava tirar ele da desgraça da traseira do táxi, alguma coisa me acontecia. Eu explodia, ele me percebia. Sinceramente, eu acho que eu devo ter perdido quase uma hora tentando tirar ele da traseira desse carro. Isso me deixou tão louco que eu comecei a tentar usar hacks pra arrumar o jogo. Sabe que teu jogo é bom quando tu tem que usar hacks pra arrumar ele. Só que eu acho que eles não estavam arrumando o jogo muito bem. Tem certeza de que sabe eu voar nisso? Tranquilo! Há de se dizer que não funcionou do jeito que eu esperava. E enquanto eu tava lá me divertindo com a quantidade de idiotices que tava acontecendo, secretamente o jogo tava armando a maior pegadinha contra mim. Eu dei uma pausa de jogar por uma horinha. Fui voltar depois pra gravar. E quando eu carreguei o meu save, ele tinha corrompido. Eu perdi umas três horas de tudo que eu tinha feito. De todas as dificuldades que eu passei jogadas fora. E eu não sei de onde eu tirei a força de vontade de fazer toda essa idiotice de novo, mas eu fiz. E dessa vez eu aproveitei que eu tinha descoberto que no manual tinha uma letra miúda que ensinava a instalação de um outro pacote no jogo. E quando eu instalei isso, o jogo tava agora em português. Todo esse tempo o jogo tinha legendas pra tudo que tava sendo dito. Tinha umas frases incríveis que eram as missões que tu tinha que fazer. Tipo, pegue o carro com a porcaria das sunguinhas. Toda dica parecia um texto customizado pra ela. Tipo, fortaleceu. O nome dos carros começou a aparecer. Tipo, opalão, pneu, careca. O Glória Senhor esse tempo todo aparecia na tela, Glória Senhor. E perceba um estado de choque profundo que eu fiquei ao perceber o nome dos bairros. Jardim Clímax. E acho que em partes foi isso que me deu forças pra jogar o jogo todo de novo. Esse potencial de ler piranhas na missão de pegar as pessoas na rua. E aí eu finalmente cheguei de novo na missão do malandro. E dessa vez eu tava com sangue nos olhos. Eu não ia nem fechar o jogo até que eu completasse ele. Eu deixei ele aberto um dia inteiro jogando. Só que o bug aconteceu de novo. E eu não conseguia arrumar ele. Gente, eu devo a minha vida a esse homem chamado The Lost Foda. O The Lost Foda, por alguma razão, fez uma gameplay de GTA São Paulo 2013 inteiro. E quando ele chegou nessa parte, ele também ficou confuso. Mas ele descobriu que ele tinha que subir nesse prédio aqui. Ficar olhando de cima do telhado. E aí, por alguma razão, o cara conseguia desbugar a traseira. Eu não sei como ele descobriu isso, mas funcionou e apareceu o assustômetro. Não chegue perto que o Gluglu peita. Ou seja, era a minha hora de brilhar. Seguiu o Gluglu no táxi dele, sempre mantendo uma certa distância, né? Clássicas missões Assassin's Creed 1. Detesto essa porra. Até chegar no Pier, onde o Gluglu deu uma ideia muito merda de uma pegadinha pra galera. Depois de ouvir essa ideia merda de pegadinha, eu acho que eu não precisava nem que me dissessem pra matar ele. Deu vontade de matar ele só por mim mesmo, já. Mas eu não acho que os personagens do jogo possam julgar ele muito. Afinal, também não é uma boa pegadinha chamar a polícia pra fazer uma batida policial armada. Ou a clássica pegadinha de matar o cara e depois pintar o carro dele de rosa. Só clássicos. De qualquer modo, essa foi a primeira missão que eu realmente senti o... Glória a Senhor! Glória a Senhor! Porque, meu Deus, foi muito longo pra acabar ela. Então vem a penúltima missão do malandro, que não é do netinho, mas se trata de pirataria do filme Lua de Cristal. Anos atrás, eu fiz um filme maravilhoso. Lua de Cristal com a Xuxa. Neguinho tá vendendo os deveres pirata. Como é que pode isso? A remessa toda tá nas docas. Me quebra essa, brother. Vai lá e acaba com essa putaria. E aí, eu não sei porquê, ele entra num loop de glu glu, que dura alguns minutos. E não é só um glu glu, é tipo um... Tuglu glu, tuglu glu, é meio estranho. Assim eu posso cantar o tema tranquilo no meu show. Procura o Capitão Apo. Eu gosto que no fim, ele tenta voltar ao normal, depois de ter passado 10 segundos fazendo... De qualquer modo, a gente vai na casa desse tal Capitão Afro E ele tem uma arma, ele tem um baita de um rifle que ele nos entrega E ele aparentemente também é dono de uma máquina de dole Que fica no meio do nada E a gente vai pras docas acabar com a pirataria Nisso a gente já percebe que os caras tão num navio enorme escrito Titanic do lado Mas vamos ignorar esse fato por enquanto e focar no que a gente tem que fazer aqui Que é sentar bala nesses malucos E lá tava eu, bem feliz, dando bala nos malucos no navio Acertei um, acertei outro Porra, tava indo mó bem do nada Pipocou E eu fiquei, que que é isso? Rolandinho, Bruno Borch? Essa foi foda De alguma forma o Capitão Afro morreu e eu nem percebi Eu não sabia nem que ele tava subindo no navio Então, da segunda vez que eu fiz a missão, que eu reparei Que tava lá ele, bem pequenininho, subindo o navio E eu tinha que fazer o percurso matando os caras que estavam na frente dele Uns caras até quase conseguiram acertar nele Mas graças a Deus tudo correu bem, a gente conseguiu matar todo mundo Agora que eu tô pensando nessa frase, tudo correu bem A gente matou todo mundo e meu telefone começou a tocar Alô? Não, valeu Onde é que eu tava mesmo? Ah, o Titanic caiu Caiu não, afundou Ô porra E a última missão do malandro já começa com essa pérola Lua de cristal Tô passando mal Tem um carro aí, perto do anal clube Tem um presunto dentro Leva pro desmanche, a gente pro coxinha ganha Aí, bicho Vai tomar no teu cu, eu vou embora, viu? E eu tava realmente estranhando essa missão, porque a gente já tinha feito uma missão parecida uns tempos atrás Mas tudo bem, né? Então eu finalmente cheguei no beco onde tava o tal do carro que eu tinha que levar pro desmanche E quando eu liguei o carro Eu tinha sido alvo de uma das pegadinhas do malandro Eu entreguei horas e horas do meu tempo pra esse cara Eu entreguei um save inteiro corrompido Eu enfrentei tudo isso Pra sofrer uma traição dessas Mas Eu acho que eu merecia Pois como já dizia o ditado Pegadinha do malandro Glugluieie Eu resetei a missão e dessa vez eu percebi que tinha um outro lugar pra ir durante a missão E nesse outro lugar tu te encontrava com duas mulheres Uma delas sendo Xuxa com CH E elas me avisaram da tal da pegadinha do malandro Bom Agora já era um pouquinho atrasado, né? Mas tudo bem E essa foi a primeira coisa racional que eu ouvi em 5 horas de gameplay E logo em seguida o jogo já voltou a ser como ele é Então eu peguei e fugi com elas de barco pra próxima ilha do jogo E nisso a gente começa a última missão do jogo Matar o malandro Olha só, vamos acertar essa parada de uma vez por todas A indústria das pegadinhas tem que acabar Mas tu pode ter se apegado a esses pulhas Você pegou não? Será que eu posso confiar em tu? Acaba com todos esses vagabundos lá no Clube do Fruta Não deixa ninguém sair vivo do Clube Era meu momento de brilhar Uma última missão Acabar com todo mundo no Anal Clube Peguei carros rápidos pra chegar mais rápido lá Atravessei a cidade de carro Cheguei até a localização Olhei o perigo no olho As senhoras de Santana começaram a se reunir na frente do Anal Clube Todas protegendo aquele espaço pra que eu não pudesse vencer E no que eu cheguei perto Eu perdi a missão do nada Só isso mesmo Mas tudo bem Dessa vez ia funcionar Eu cheguei dessa vez com outra coisa Não mais uma arma Mas sim um tanque de guerra O que me salvou diversas outras vezes na gameplay Cheguei perto do Anal Clube E perdi a missão de novo Foi aí que eu entendi que eu não podia chegar mesmo perto do Anal Clube Então eu fiz o impensável Eu fiquei do outro lado da calçada Igual um ser humano comum Segurando uma baçuca Mirando na porta do Anal Clube de longe Eu esperei ali acho que por uns 3, 4 minutos parado Pra quando finalmente o malandro saiu do Anal Clube Um carro passou e eu atirei no carro e quase morri De alguma forma eu não faleci automaticamente Consegui me levantar disso Dei um tiro E o malandro estava morto A gente tinha finalizado o GTA São Paulo inteiro E meus amigos Que aventura não foi isso Mas calma que o jogo ainda não acabou Ainda tem algumas menções honrosas aqui Porque tem umas missões especiais Que são do Galvão Bueiro A gente chega nessa cabine telefônica No meio do nada Não é nem uma cabine né Só um telefone Chega nesse orelhão no meio do nada E conversa com esse personagem Galvão Bueiro Eu estou sabendo do seu talento Povo brasileiro Há uma corrida na ponte do Brejo Com os meus filhos e o fantasma do Senna Ok Vamos lá vai Eu chego na tal da corrida E todos os carros são turbo Nesse momento meu cu gelou E eu já não sabia se eu ia conseguir ganhar ou não Essa corrida Mas no que ela iniciou Todos os carros turbo foram muito rápido Para frente E todos se bateram na parede E eu mesmo com meu carro mais ou menos Ouvindo racionais MCs Consegui seguir em frente tranquilamente O resto da corrida Até que do nada Da cinza surge um dos corredores Que tinha ficado muito para trás Conseguindo não só me acompanhar Como me ultrapassar Eu ia precisar de um milagre Para ganhar essa corrida Mas do além Surgiu um anti-herói A van mal-assombrada Fez um movimento inesperado Fechando o carro super Colando ele contra a parede E eu assim Pude passar reto E vencer a missão Mesmo depois de todas as coisas Que eu tinha falado sobre ela De todos os xingamentos Que a gente tinha trocado A van mal-assombrada Ainda tinha me entregado Essa vitória no colo Muito obrigado Então vem a segunda missão Do Galvão Bueiro E eu acho que vocês vão ter Que concordar comigo Que isso aqui é Aulas de roteiro Eu comecei no ramo Do entretenimento Só com o que cabia No meu cuecão de couro E agora a liga das senhoras Da igreja Querem me cobrar o dízimo Ameaçaram o homem errado Amigos do Brasil As véias são loucas Por sorvete Amam as melhota Pra lamber fogo Torcida brasileira Elas são loucosadas Na barra onda Oito narrações marcantes Do Galvão Então lá fui eu andar De fora de cá Pela cidade Atrás de uma maleta Que eu acho que continha Explosivos Ou sei lá Alguma coisa Que ia me ajudar Nesse plano Enquanto eu ouvia O jingle da vereadora Avanir de 2008 Que era uma paródia Da música tema Do filme do Rock Balboa Sério Eu acho que não dá Pra ficar mais Brasil Do que andar por aí De carro Ouvindo jingle De político Agora que eu já tinha maleta Eu tinha que ir atrás De um caminhão De sorvete Pra gente fazer A sacanagem extrema Com as idosas Nossa frase ficou horrível Então eu consegui O caminhãozinho De sorvete Enquanto a van Mal assombrada Batia no meu Ford Ka Levei ele pra Barra Funda Onde as senhoras de Santana Tavam mocosadas E apareceu Que era pra eu explodir O caminhão Então eu desci dele Fui correr pra frente Pra explodir ele Momentos muito merda E elas estavam de fato Mocosadas Atrás daquele prédio Eu tomei um tiro E faleci Pelo menos isso me fez entender Que eu tinha que estourar O caminhão Do outro lado da rua Então eu fui pra lá Estourei o caminhão E mesmo assim Eu não ganhei Elas começaram a vir contra o caminhão Aí eu me liguei Que eu tinha que matar elas Então eu puxei um bazucão Porque né São idosas Se elas tropeçam Elas já quebram uma bacia Então eu acho que um tiro de bazuca Já é até overkill E aí Um tiro de bazuca Não deu conta Nem dois E nem três Eu fui obrigado a usar uma sniper Pra matar elas E de alguma forma Eu ainda não ganhei Eu acho que uma voou Dentro da lava E sobreviveu lá dentro Então eu fiquei sem ter como matar ela E tive que resetar a missão Mais uma vez Mas dessa vez eu tava pronto Eu esperei elas chegarem perto do caminhão Apertei o botão Ele explodiu E mais uma vez Essas velhas Nossa As velhas eram realmente fechadonas com Deus Elas tinham 95 chances de viver Eu não sei como Mas elas não morriam com explosões Mas dessa vez Pelo menos ninguém voou pra longe da tela E eu pude matar uma por uma de sniper Porque sniper é roubada E acabei a missão Então vem uma missão Cujo nome é Pagode Assado Em que mais uma vez O Galvão Bueiro Se destaca Na capacidade De fazer um roteiro ótimo Me roubaram um carro outra noite E minha dentadura tava dentro do carro Sorte que eu tenho várias Mas eu não admito que brinque com meus dentes Eu escondi um laser marciano no Bom Retiro Ensina esses vagabundos a respeitar minha inteligência Desculpa Tu falou que tu escondeu um laser Marciano No Bom Retiro Eu não sei o que me impressiona mais nessa história toda do Galvão Bueiro Se é o laser marciano que ele tinha por alguma razão Se é ter roubado a dentadura dele Ou se é ele ter feito isso aqui depois da ligação Então eu fui no tal Beco atrás do laser marciano Eu tive um pouquinho de dificuldade de identificar onde é que era pra pegar Tanto que eu começo a cena caindo Mas aí depois de pegar o laser marciano Que na verdade era um lança-chamas Tudo ficou bem normal na verdade Não teve dificuldade nenhuma Ninguém nem dava tiro pra tentar se defender Aí eu matei os pagodeiros E acabou Diário de um serial killer E a última missão Eu acho que também é que tem a melhor história de todas Vai sair outra G Magazine do Vampeta Eu comprei todas pra dar pra um amigo Mas me roubaram O Lano tá espalhando tudo pela rua Liga o porgão e recolha a linda publicação E de novo Eu não sei o que é mais estranho O fato dele tá muito feliz atrás de todas as revistas Não sei porque tantas revistas do Vampeta Mas tem um som de explosão bizarro Que vem depois que ele desliga a ligação Depois leva a revista pro primo Que ele tá ansioso Que porra é essa? E meu Deus Sinceramente O que eu tenho pra falar dessa missão É que é horrível de dirigir essa van Porque qualquer esquina Ela já tenta tombar pro lado Então eu tinha que ficar controlando toda hora Era muito fácil de perder uma G Magazine do Vampeta Sem querer Por causa da direção dos carros desse jogo E muitas vezes não era nem um pouco claro A esquina que tu tinha que dobrar pra pegar as revistas Tanto que tinha essa parte que eu chegava reto E não tinha nenhuma na minha visão Não tinha nenhuma E eu tive que sair procurando com o tempo Mas no fim eu consegui encontrar o cara Que tava derrubando as revistas Atropelei ele E levei a van pra um beco Ou seja, lá pra quem vai ficar com todas as revistas do Vampeta aí Boa sorte E essa realmente foi a última missão Que eu pude fazer do GTA São Paulo Segundo o manual do jogo Tem mais duas missões que eu não encontrei Que são do Tarja Preta Eu encontrei esse lugar chamado Tarja Preta Entrei lá e não tinha nenhum lugar de missão Não faço ideia de como é que eu dou trigger nessas missões Como é que a gente pode começar elas de fato Mas talvez seja bom que eu nunca termine 100% o jogo Vai guardar pra sempre o mistério das missões do Tarja Preta Ou eu só tô com preguiça de acabar essa desgraça O vídeo já tá com quase uma hora, né? Tá bom já Já tô feliz de ter conseguido documentar tudo isso aqui pra vocês E pra internet em geral, né? E até pra mim mesmo Eu vou poder guardar isso aqui pra sempre Porque de fato eu acho que eu consegui analisar Cada pedacinho que importava dessa obra aqui inteira E por mais que tenha menos conteúdo que o Dark Souls 3 Ele tinha muito menos coisa documentada na internet Então tecnicamente eu tô documentando aqui Virei um historiador, entendeu? Alô, History Channel Minha conclusão real é que eu não consigo nem dar uma nota exata pra isso aqui Porque não é um jogo, é um mod, né? Mas como mod Ele já demonstrava a capacidade que as pessoas tinham na época já De alterar as paradas pra uma coisa legal E dar aquele tom brasileiro de jogo Hoje em dia a gente já tem o 171 Que é pra ser tipo o GTA brasileiro de verdade Ele não tá perfeito ainda Tá em produção Não sei nem se ainda tá em produção na verdade Mas olha o salto que a gente deu de tecnologia de lá pra cá Logo mais também tá saindo o Rio Que é um outro jogo também Sobre favela, sobre Brasil E a gente vai ter o cenário todo favela Tudo dublagem BR Música BR Eu acho que isso vai ser muito maneiro da gente poder ter Mas ainda assim eu acho que sempre vai ter um lugarzinho no meu coração Pra redublagem de idiotas, de coisas Eu cresci na era da redublagem E é muito maravilhoso pegar uma coisa séria que existe E reformular ela pra um tom humorístico E se não fosse esse jogo Eu também nunca ia ter iniciado a mexericar em arquivos de jogos 3D Ele foi o meu primeiro jogo 3D Que eu aprendi a abrir e mexer nas texturas Eu mesmo fiz Eu fiz o posto Ipiranga quando eu era pequeno Porque eu vi que nesse jogo aqui o posto era do Shell Aí eu não, não Eu quero o posto Ipiranga Que eu acho ele mais brasileiro ainda Eu fui lá, alterei textura por textura Então isso me agregou uma bagagem muito foda Desenvolvimento de jogos desde que eu era menor Tenho muito a agradecer ao meu primo aí Por ter feito essa idiotice extrema que é esse jogo E querendo ou não eu sou obrigado a dizer que eu me divertia jogando ele Porque senão eu teria parado mais cedo Por mais que tenha sido difícil e muitas vezes torturante E é isso gente Essa é a história toda Esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo Falando sobre esse jogo Porque ele realmente marcou uma época inteira da minha vida E mudou muita coisa do que eu queria fazer no resto do meu futuro Estamos aí Finalmente concretizei o vídeo Na verdade no momento que eu tô falando isso eu recém comecei ele Mas eu espero que eu tenha concretizado Se você tá ouvindo eu falando isso agora Quer dizer que eu concretizei Nice E é isso, pra vocês é só mais um vídeo Mas pra mim é mais um vídeo que eu posso riscar da lista de vídeos Que eu tenho que fazer antes desse canal aqui acabar Gemma Please aqui falando com vocês diretamente da minha casa Não sei porque eu fiz o fim assim Um beijo Até semana que vem Compartilha se gostou Se não gostou Compartilha também Foda-me Foda-me E aí E aí E aí E aí E aí